Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre o vinagre de maçã, sobre o aspecto de que? Como escolher um vinagre de maçã? Tá, então se você tem dúvidas sobre que tipo de vinagre de maçã escolher, afinal de contas, é tudo igual ou não é? Então, como escolher, como identificar um bom vinagre de maçã para você levar pra casa? Ok? Então vai deixando de início o seu joinha, o seu like aqui embaixo pra mim, porque ele é muito importante pra mim. Se você ainda não me conhecia, eu sou nutricionista. Aqui embaixo do botão vermelho você tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Clique nele, ative o sino pra que você faça parte desse canal, onde eu sempre posto dicas relacionadas à saúde, bem-estar, alimentação e nutrição também. Ok? Bom, aqui no canal já tem alguns vídeos em que eu falei sobre o vinagre de maçã. Mas, como eu já adiantei, né? Pelo fato também de muitas pessoas me perguntarem esse tipo de questionamento específico de como escolher a vinagre de maçã. Ah, Nutri, aquele vinagre de maçã que eu encontro em mercado comum serve? Eu comprei desse, serve? Então, são várias dúvidas. Então, eu trouxe aqui, tá aqui do meu lado, um exemplo de um vinagre de maçã real, um produto real, para mostrar como um bom exemplo de vinagre de maçã. Então, você vai pegar as características do produto que eu vou estar mencionando, e aí você vai poder escolher, identificar, a partir de hoje, realmente um vinagre de maçã bom para a sua saúde. Bom, começando, né, gente, a gente pode destacar aqui o seguinte, né? Aqui, antes de mais nada, apresentando uma embalagem aqui para vocês, como eu disse, né? O primeiro ponto que eu posso destacar aqui, que é bem visível, é isso daqui, ó. Então, vinagre de maçã, tá aqui, né? Esse selozinho aqui, ó, aqui na verdade tem escrito, tá? Vinagre de maçã, olha até aqui, ó, orgânico. Mas, aqui também tem o selo, identificando que realmente trata-se de um produto saudável. Então, a primeira dica para você é, prefira um vinagre de maçã orgânico. Por quê? O vinagre de maçã orgânico, qual é o diferencial dele para um que não seja orgânico? Simples. Você evita estar levando uma opção para casa que tenha a contaminação pelo uso de agrotóxicos, que são substâncias químicas que não fazem bem para a sua saúde. Logo, o vinagre de maçã orgânico, você garante os benefícios desse vinagre de maçã e a isenção de contaminação por essas substâncias químicas tóxicas, que são os agrotóxicos, né? Que são utilizados para poder diminuir prejuízos na parte de agricultura. Então, a primeira dica é essa. O segundo ponto que eu destaco aqui é exatamente sobre a embalagem. Aqui é uma embalagem de vidro. Muitas vezes, né, você encontra no mercado embalagens plásticas. Então, qual é a grande diferença entre uma e outra e, portanto, qual é a vantagem dessa embalagem de vidro aqui? É simples. Embalagens plásticas, elas são tóxicas. Em que sentido? O plástico, ele é tóxico para o nosso corpo. Só que você pensa, tá, mas eu não estou comendo plástico, estou comendo o que tem dentro, realmente. Mas, com o passar do tempo, o plástico, ele vai soltando substâncias do plástico naquele produto interno. No caso do vinagre de maçã, está dentro do vaso. Se a embalagem é plástica, pode acontecer o quê? Substâncias tóxicas do plástico podem acabar se soltando e indo para o vinagre de maçã. E aí, quando você for consumir o seu vinagre de maçã, perfeitamente, lindamente ali na sua salada, tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Mas, além do vinagre de maçã, pode acabar caindo ali junto com as substâncias tóxicas do plástico. E você não vai se beneficiar com essa substância tóxica de maneira alguma. Na verdade, essas substâncias tóxicas do plástico têm vários efeitos negativos, tá, gente? Vários. Mas, basicamente, de uma forma bem geral, são alterações hormonais que você pode acabar tendo no seu organismo, repercutindo no seu corpo. De forma negativa, é claro. Então, por isso que a embalagem de vidro entra como uma opção benéfica, como mais uma característica que você pode estar se atentando na hora que você for escolher entre um vinagre de maçã em uma embalagem plástica e outra de vidro. Afinal de contas, né, gente? A gente tem que entender o seguinte. Por que um vinagre de maçã custa um valor e um outro vinagre de maçã é o dobro, é o triplo? E, às vezes, por exemplo, se você pegar uma marca, né, que tem lá 500ml, a outra tem 500ml. E, como eu disse, uma pra outra é o dobro, é o triplo do preço. Por que será? Por conta desses detalhes. Esses detalhes, pequenos detalhes, fazem a grande diferença entre o preço e, obviamente, a saúde. Porque o produto final, ele pode acabar realmente, apesar da matéria-prima ser a mesma, a forma como ele foi manipulado, como ele foi envasado, amasado, tudo isso pode acabar interferindo depois também na qualidade final do produto. Então, não é só você, ah, vinagre de maçã, vinagre de maçã. É tudo a mesma coisa. A gente tá vendo que não é bem por aí. Então, outra característica aqui, que inclusive é um assunto que eu já abordei aqui, né, falando sobre o nível de acidez, tá? Que é esse daqui. Na verdade, aqui é mais uma característica, tá, gente? É bem pequenininho aqui, ó. Mas eu acredito que dê pra enxergar daí. Aqui tem escrito acidez. E aqui tem falando qual é a acidez desse vinagre de maçã, que é uma acidez de 4%, ok? Então, esse valor de acidez aqui de 4% é o valor mínimo de acidez para um vinagre de maçã de fruta, né? Na verdade, um vinagre de fruta, como é o caso do vinagre de maçã, tem que ter no mínimo um valor de acidez de 4%. Por legislação brasileira, tem que ser no mínimo isso. Então, isso aqui está tendendo a esse aspecto. Então, é um fator também é você observar, tá? Mas, como eu disse, tem um vídeo aqui no canal em que eu já falei sobre essa questão do nível de acidez para você, né, se aprofundar mais, caso você queira se aprofundar mais nesse aspecto da acidez. Agora, uma outra questão é avaliar os ingredientes. Porque pode, às vezes, você ter algum vinagre de maçã que ele teve ali a adição de algum tipo de aditivo químico, algum conservante, enfim, algum aditivo que você poderia dispensar o uso, tá? Então, esse daqui é um exemplo de produto em que realmente os ingredientes... Eu vou ler aqui, daqui a pouco eu viro para mostrar, tá? Mas na lista de ingredientes aqui tem fermentado, acético de maçã, orgânica e água. Então, veja, o principal ingrediente é o primeiro, que é justamente o quê? O fermentado acético de maçã, que nada mais é do quê? Vinagre de maçã orgânica. Então, foi a proveniente... Esse vinagre aqui, ele é proveniente de uma fruta, a maçã, e é uma maçã orgânica. Portanto, vinagre orgânico. E água. Então, perceba que... Olha só, deixa eu vir aqui, né, que eu tinha falado quem ia mostrar. A lista de ingredientes também está aí bem pequenininha, mas eu acredito que ele vai estar ardando para vocês conseguirem ler aí. Então, apesar de pequeno, vale a pena o esforço, né, de você verificar isso com atenção. Porque, afinal de contas, isso aqui pode fazer a diferença também entre uma marca e outra. Então, aqui você percebe que realmente trata-se de um produto puro, né? Um produto realmente natural. Um produto em que a essência é, que é do vinagre de maçã. Eu estou levando para casa o quê? Vinagre de maçã. Tudo bem que teve água, mas água é algo puro também, né? Não é nenhum aditivo adicionado que vá te trazer nenhum prejuízo à saúde. Então, repetindo aqui algumas características que você precisa prestar atenção. A embalagem, o tipo de embalagem, se é de vidro, se é de plástico, prefiro embalagem de vidro. A lista de ingredientes, tá? Então, como eu disse, algumas marcas trabalham com adição de alguns aditivos que você não precisaria. A questão da acidez, né, para você ter uma acidez mínima de 4% e a questão do se ele é orgânico ou não. Então, são quatro características ali que eu acredito que você, talvez, se não prestava atenção, pode começar a prestar atenção para poder escolher um melhor vinagre de maçã a partir de agora. Agora, Henrique, qual marca é essa que você mostrou aí? Eu não mostrei, pelo menos eu tentei não mostrar, né, com a mão a marca e não vou falar aqui, nem aqui no vídeo, nem nos comentários, pelo seguinte motivo. A minha intenção não é promover essa marca em específico, esse vídeo aqui não é de publicidade, então, eu preferi não ficar enfatizando a marca por isso. Mas o que eu quero te dizer é que em cima dessas características você encontra algumas boas opções de marcas diferentes. Eu, por exemplo, eu já usei essa marca que eu estou mostrando agora, uma outra, uma outra que eu ganhei. Então, assim, eu já vi e usei umas três marcas diferentes de vinagre de maçã todas elas atendendo essa questão de serem orgânicas, de serem de embalagens de vidro, de terem a lista de ingredientes ali, né, no sentido mais puro possível. Por exemplo, entre uma e outra, às vezes, modifica a cor do vidro, né, então, esse aqui é um vidro transparente. Eu já usei embalagem de vidro de vinagre de maçã que era mais escuro. Pode ser algo interessante também, né, porque você protege contra a ação da luz. Mas aí, por exemplo, essa embalagem aqui, apesar de não ser escura, eu comprei e eu vou usar aqui em casa, ele fica armazenado em um local livre de ação do raio solar. Então, eu não vou estar prejudicando só porque eu não estou usando o vinagre de maçã com embalagem escura. Então, são várias questõezinhas ali que a gente pode, né, às vezes, diferenciar de uma para outra, mas, repito, com essas dicas que eu trouxe aqui, você já consegue comprar e escolher um bom vinagre de maçã. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para mim, para você me dizer se ele foi útil para você. Aqui embaixo nos comentários, me diga se você gostou do vídeo, se você ficou com alguma dúvida, você pode perguntar ou simplesmente participe nos comentários, né, do que nós estamos falando aqui hoje. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com essas informações, afinal, muitas pessoas têm pesquisado na internet, buscado saber mais sobre o vinagre de maçã. Esse vídeo pode ajudar essa pessoa aí que está procurando, de repente, o básico, né, como escolher um bom vinagre de maçã. Aqui na tela, você vai acompanhar as minhas redes sociais, tem a minha fanpage, tem o meu Instagram, me acompanhe nelas, onde eu também posto dicas por lá. Já, já, aqui na tela, no meio, vai aparecer uma foto minha aqui que você poderá estar clicando para se inscrever no canal se é que você ainda não fez isso. No mais, eu quero agradecer a você por ter me assistido até o final. Hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto